O Corinthians continua sem uma equipe titular, ela é momentaneamente titular, mas a competição entre os atletas eu vou fomentar sempre, não tem lugar assegurado na equipe. E por quê? Por que isso? Por um respeito a desempenho, eu gosto de falar muito em merecimento, e é um momento, são as oportunidades de cada um, é a formação da equipe que determina aquela sequência que vai dar. Isso não quer dizer que daqui a três, quatro jogos não sejam atletas diferentes, por N fatores, baixo rendimento, lesão, cartão, tem uma série de aspectos, então a preparação é de todos, o pensamento continua o mesmo. O Tite, as ausências do Cássio e do Jadson, representam o que para o jogo desse final de semana? O Cássio é um jogador que tem uma liderança da equipe, que já está há bastante tempo, que tem toda uma história dentro do clube, uma identificação, e ao mesmo tempo o Walter tem um fator de tranquilidade, de segurança, porque é um cara muito centrado, um cara que trabalha muito forte. É muito difícil ser goleiro, o segundo goleiro, o goleiro da zero, você nunca tem a oportunidade de entrar no jogo de alguma forma, mas todas as vezes pela seriedade que ele tem, o nível de treinamento que ele tem, dá também uma tranquilidade pela qualidade que ele tem. Do Jadson, muda um pouco a cara da equipe, ela passa a ser uma equipe menos construtora e um pouco mais de velocidade, por que isso? Porque a função que o Jadson faz, até para vocês entenderem, ou para o torcedor entender, é muito difícil de ser executada, então o que eu busquei? O Danilo se jogasse ali, ele ia ter que fazer transição, às vezes estar na frente, porém com a saída do lateral ter que ocupar, porque essa é a função do meia do lado. E aí, em função das características físicas do Danilo, fica mais difícil essa transição. O Rodriguinho que vem trabalhando, precisa de uma adaptação a isso, porque é difícil fazer. Eu lembro que o Jadson, ele já fazia um pouquinho dessa função no seu amigo, ele veio crescendo e repetindo. Tem um rio do jogador que tem essa velocidade, para essa transição também, e tem uma liberdade também do Malcom para poder fazer a execução, porém com características um pouco diferentes. Vai ser mais agudo e sem um pouquinho mais de posse de bola. Quando tu começou a fazer a pergunta, me veio uma palavra na cabeça, jogaço, jogaço. Nível técnico, emocional, da coisa aqui em cima. Talvez esse aspecto, essa maturidade, esse nível de concentração possa ser decisivo. Por que o Corinthians pode ser considerado, pelo menos na sua opinião, um time que pode levar uma certa vantagem em cima do Atlético Mineiro jogando em casa? Porque vem adquirindo confiança, porque o seu torcedor entendeu e vem apoiando nos momentos difíceis. Foi um momento que eu vim aqui e pedia para o torcedor ser um pouquinho mais paciente com a equipe. Porque ela continua, ela está agora construindo e se afirmando. Construção e afirmação agora dela, pelas mudanças que teve. Então, dessa confiança, dessa estruturação, na medida que ela vai e joga bem e consegue o resultado e se fortalece. Na medida que o atleta entra bem e todos que tem, quando entra Danilo tem entrado bem, quando entra Rildo entra bem, quando entra Edilson, Edilson entra bem. Essa semana que ela...